Agora a gente vai falar sobre oportunidade porque a Secretaria de Estado da Assistência Social Trabalho e Direitos Humanos, a qual a gente chama de SASC, abre processo seletivo para vagas em diversas profissões, dentre elas enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, motoristas e muitas outras áreas. Sobre isso a gente vai conferir mais detalhes agora ao vivo com a Natália Carvalho. Olá Beatriz, para você de casa que acompanha o Conversa Franca, mais um processo seletivo, dessa vez para a SASC. São 128 vagas temporárias onde esses profissionais serão selecionados, contratados para trabalhar em unidades de proteção social de alta e média complexidade, além do sistema socioeducativo administrado pela SASC. São vagas de caráter temporário, foram aprovadas, autorizadas pelo governo ainda na noite de ontem, mas podem ser prorrogadas essas vagas. Mas para entender melhor o perfil que se desenha em torno dessas oportunidades, a gente conversa agora com o Garcias Guedes, que é superintendente de gestão de pessoas da SEAD, que é o órgão que vai fazer o intermédio desse processo seletivo, a Secretaria de Administração. Secretário, seja bem-vindo, superintendente, seja bem-vindo ao Conversa Franca. A gente falava que aqui foi dada a autorização, começa um desenho, qual a expectativa de distribuição dessas vagas dentro da pasta? Boa noite Natália, boa noite Beatriz, boa noite a todos que assistem o Conversa Franca. Como você mencionou, serão 128 vagas para a SASC, dividido em cargos de nível médio e nível superior, para atender todo o sistema da SASC, tanto no município de Teresina, como no município de Picos, como também em Parnaíba. A gente agora irá reunir com a SASC para poder fazer a criação da comissão que irá acompanhar todo o processo seletivo. Em breve a gente vai estar divulgando esse teste seletivo e nesse teste seletivo contemplará todas as vagas, bem como todas as fases dessa seleção. Há previsão de outros processos seletivos? O que foi identificado dentro da SASC? Essas vagas precisavam ser preenchidas? Sim. A SASC já vem com essa solicitação perante a Secretaria de Administração para a realização desse seletivo, porque a Secretaria de Administração é quem gerencia e coordena todo o processo seletivo do Estado. Então, observou-se a necessidade de diversas categorias pela amplitude que hoje está a SASC. Então, o governador viu a necessidade, foi solicitada pela Secretária Regina, e hoje a gente já está com todo o procedimento já apto para em breve lançarmos o edital. Perfeito, então. Então, você aí de casa, que está se preparando para o processo seletivo, são 20 categorias em diversas áreas, é ficar atento que a qualquer momento nos próximos meses pode sair esse edital do processo seletivo da SASC. Volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada, Natália Carvalho, pelas informações. Agradeço também ao nosso entrevistado.